Automobilismo, presença do multicampeão da Stock Car V8, Ingo Hoffman. Não perca! Neste sábado e domingo tem catarinense de automobilismo em Chapecó. Patrocínio J. O estado do Rorato, sucesso para o evento e a gente se encontra em Chapecó. Certamente, muito obrigado. Uma boa noite a todos e até a etapa de Chapecó, a abertura do campeonato catarinense. Muito obrigado pela oportunidade. Presidente, um grande ano de 2008 para o automobilismo catarinense. Com certeza, vai ser melhor do que 2007 e pior do que 2009. Rogério Enec. Obrigado a todos e eu convido a ninguém decidir a Chapecó. O S. Santa Cadena vai ver uma das melhores provas dos últimos anos, com certeza. E o campeonato promete como um todo, porque todos os automóveis do clube estão fazendo um trabalho fantástico. A federação, nós através do MR.com, eu tenho certeza que esse campeonato é para entrar para a história do automobilismo catarinense. Legal. Fechamos com algumas imagens aí da festa de premiação. Entrega de troféus para os campeões, os destaques da temporada 2007. Um velocidade de volta na próxima semana. A gente se encontra, forte abraço e até lá. A gente se encontra, forte abraço e até lá. A gente se encontra, forte abraço e até lá. A gente se encontra, forte abraço e até lá.